Olá, meu nome é Vanessa Roveda e sou atual coordenadora do curso de Relações Públicas da UCS. E hoje estou com a missão de apresentar um pouco sobre a área de Relações Públicas e seu mercado de atuação. Bom, Relações Públicas é a profissão que cuida do relacionamento da organização com seus públicos. E essa não é uma tarefa tão fácil. Para isso, profissional de Relações Públicas sempre precisa estar atento ao que pensam e como reagem os públicos diante das decisões e ações das organizações. Logo, ele precisa monitorar esses públicos e suas opiniões para identificar as insatisfações antes que ela se agrave. Dando um exemplo, os profissionais de RP muitas vezes cuidam da comunicação interna das organizações. Então, eles serão os responsáveis por monitorar como os colaboradores se sentem em relação à organização e pontuar a gestão que medidas precisam ser tomadas para que este público se mantenha engajado e coeso. Além de, é claro, planejar e implementar ações de comunicação para esse objetivo. E esse é só um exemplo, porque as Relações Públicas podem trabalhar com diferentes públicos, como consumidores, acionistas, comunidade, imprensa, entre tantos outros. O profissional de Relações Públicas é aquele que tem o papel de mostrar para a organização a sua responsabilidade pública, ou seja, que a organização haja buscando não só o melhor para si, mas também o melhor para os seus públicos. Logo, este é um profissional que precisa dominar ferramentas de comunicação. Então, o estudante de RP, ele aprende sobre vídeos, sobre comunicações impressas, sobre comunicação digital, enfim, sobre todas as ferramentas de comunicação disponíveis. O profissional de RP também é muito conhecido pela realização de eventos, que é uma outra importante estratégia de comunicação e relacionamento. Muitos dos profissionais da área se dedicam a essa atividade, seja organizando eventos corporativos ou eventos sociais, como casamentos e formaturas. Hoje, os profissionais de RP atuam em setores de comunicação e de marketing de organizações público e privada. Muitos também optam pelo empreendedorismo e abrem suas próprias agências ou assessorias de comunicação. O diferencial do profissional de RP é seu olhar estratégico sobre as relações. Esse é um profissional que precisa estudar e conhecer sobre planejamento, análise de dados e cenários e gestão de conflitos. Por isso, ele é reconhecido como o profissional que faz a gestão da comunicação organizacional, planejando estrategicamente cada etapa da comunicação. E, apesar de não sermos bombeiros, também somos convocados quando a situação pega fogo. O profissional de RP também atua na gestão de crises, auxiliando as organizações a minimizar os impactos sobre a sua imagem e a resgatar o relacionamento com o público afetado pela crise. Hoje, o mercado de relações públicas está bastante aquecido e a demanda por profissionais na nossa região está muito em alta. Isso, em parte, porque o RP é um profissional bastante versátil, tendo diferentes possibilidades de campo de atuação. Mas outro aspecto que também pega muito é que a sociedade está cada vez mais exigente com as organizações, cobrando delas um papel social mais ativo e responsável. E nisso, o RP entra em cena para auxiliar nessa relação. A ascensão das mídias digitais e das redes sociais também foi um aspecto que intensificou a prática das relações públicas, pois as empresas e celebridades passaram a perceber que não bastava somente tentar vender aos públicos, mas é preciso se relacionar com eles, conhecê-los e cativá-los. Bom, para preparar esse profissional, nós temos hoje aqui na Ux uma estrutura de laboratórios muito boa, com estúdio de fotografia, de vídeo, de rádio, de computadores com softwares para pesquisa, edição gráfica, entre outros. Além disso, a Ux conta com uma equipe de professores muito qualificada, que além de formação acadêmica específica, são profissionais com experiência de mercado. Nosso curso de RP tem 50 anos. Sim, 50 anos é um dos cursos mais tradicionais do país, ou seja, é um curso que não só prepara para o mercado, mas também que contribui com pesquisas e produções científicas muito importantes na área do nosso país. O aluno que entra no curso de RP da Ux vai cursar disciplinas como laboratório de criatividade, estudo de públicos, planejamento de comunicação, laboratório de áudio, laboratório de vídeo, comunicação digital, comunicação interna, comunicação política, mercado, imagem, reputação, eventos, entre tantas outras. É um curso apaixonante e eu deixo aqui meu convite para todos que queiram saber um pouco mais, que acessem o site da Ux e conheçam o curso de Relações Públicas e Comunicação Organizacional. Ou acessem o portal dos cursos de comunicação, o Comunicaverso, no endereço www.comunicaverso.com.br. Lá você poderá conferir o dia a dia e a produção de sala de aula dos nossos alunos. E também que sigam as nossas redes do curso de RP, tanto no Facebook quanto no Instagram, o arroba UxRP. E caso ainda tenha alguma dúvida, nos contatem, que teremos o maior prazer em esclarecer.